Tempo e dinheiro no ar, vamos falar de tempo, vamos começar com as chuvas lá no sul do Pará, lá em Novo Progresso, que o Flávio Eduardo Paro, meu amigo Flávio Eduardo Paro, pecuarista de ponta, mandou para a gente, mandou na verdade para o Sérgio Braga. Veja a chuva no sul do Pará, Davi. Veja, Flávio. Muito bom. Já em compensação, para fazer o contraste, na sexta-feira para sábado, a gente recebeu essa imagem triste de temporal de granizo pegando o milho do Paraguai, lá em Locedrales, Alto Paraná, enviado pelo meu amigo Marcos Locatelli. Veja que tristeza. Mostra aí, Davi. Ok, Davi. É assim, ó. É uma tristeza, só que a gente fica sempre no lugar comum. Fazer seguro de produto é difícil. Como é que você segura um país? O que nós temos, né, Davi? Nós temos que cada vez ficar na nossa batida. Nós temos que fazer seguro de preço, porque se você perde o produto, pelo menos você tem preço, tem o dinheiro na mão. Pessoal, vamos aprender? Caramba! É muito importante isso. É a sua sobrevivência. Daqui a pouco eu volto a falar sobre essa questão de como aprender a fazer hedge, a fazer seguro de preço. É um instante só, porque agora eu vou mostrar para vocês a manchete do Notícias Agrícolas. A editora Virgínia Alves está nos mandando esta informação, que na virada do mês teremos uma nova massa de ar frio, declínio nas temperaturas e risco de geadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e até o extremo sul de Minas Gerais. Ai, ai, ai. Ó o café do Maé aí, do meu amigo Mário Guilherme. Cuidado, Maé. Vamos rezar. Vai dar certo. Bom, daí nós pulamos para o satélite NOA, para a gente ver onde estão as chuvas nesse instante. Esse é um retrato desse momento do país, com as chuvas lá no Nordeste, principalmente ali no sul do Maranhão, cortando o Nordeste Brasileiro. São três imagens, ela fica pulando, mas vocês percebam que as chuvas estão no Nordeste, tem chuvas lá na Patagônia, na Argentina, se aproximando do país, do Brasil, do Paraguai, mas essencialmente nós estamos debaixo de uma seca. Onde tem a parte escura, onde tem a parte escura, é porque está em seca. Dito isso, vamos às informações da Climatempo desta segunda-feira, a seca da Vida Luz. Máximas e mínimas com informações da Climatempo no ar. O frio ainda segue sendo destaque nesta segunda-feira por toda a região sul do Brasil e também as temperaturas seguem mais baixas no sudeste. Não tem expectativa de chuva nos três estados do sul do Brasil, estado de São Paulo, centro-sul mineiro e no interior do Rio, mas ainda chove com fraca intensidade na cidade do Rio, litoral norte fluminense e também na capital Vitória. O risco de temporais ainda segue muito elevado no leste e sul da Bahia, em Natal, João Pessoa e em Recife. No norte do Brasil, a chuva acontece de forma volumosa e persistente e tem risco para grandes acumulados até o fim do dia. Por outro lado, o tempo já volta a ficar firme por todo o estado do Tocantins. Também não tem previsão de chuva por todo o sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e interior da Bahia. Mas no centro-oeste do Brasil, as pancadas de chuva já retornam a partir da tarde de forma muito isolada. Mesmo assim, o calor ainda vai seguir sendo destaque ao longo do dia. A máxima chega aos 35 graus em Cuiabá, 24 graus apenas em Porto Alegre, máxima de 26 graus no Rio de Janeiro e, apesar da chuva, a mínima começa com 24 e Salvador ainda alcança os 27 graus. Mais 35 graus lá na Cuiabrasa, né? Nós passamos por lá ontem e aí é engraçado, chega de manhã e está frio, rapaz. Tem que botar blusa. À tarde, grrrr, né? Mas é assim que é. Bom, dito isso, já mostramos o tempo hoje. Vamos agora ao prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia dos próximos sete dias. É o programa Cosmo no Ar, Davi. A partir de amanhã, terça-feira, Soca Porva, dia 10, amanhã. Vem essa frente aí do Paraguai, vai trazer umidade lá pro Paraná. Olha lá, chuvas dia 11, portanto, né, Davi? É isso? Dia 12, abre novamente. Quinta-feira, dia 13, sexta-feira, tempo tá aberto. 14 sábado vem mais chuva lá no Paraguai. 15 domingo chove bem e essa chuva se espalha pelo sul do Brasil até o sul de Minas. Olha que beleza, segunda-feira tem chuva no Mato Grosso do Sul, no sul de Minas. Essa é a imagem da esperança aí pro milho, hein, pessoal? Milho do Mato Grosso do Sul, o milho do Paraná. Agora lá em cima, né, Minas Gerais, ainda não tem nada. A Bahia, vocês estão vendo aí o Goiás, sem chuva. Vamos repetir, Davi. Presta atenção. Em frente. Amanhã, terça-feira, Davi, solta. Soca a porva aí. Então tá, dia 10, amanhã, terça-feira, chuva no Paraguai, se espalha a umidade pra gente no dia 11, vai embora dia 12, quinta-feira, dia 13, sexta-feira, tá com essa configuração no sábado, 14, vai ser o sábado seco, mas começa a chover no Paraguai e vem dia 15, domingo, pra nós aqui no sul do país, pegando São Paulo, sul de Minas. Que beleza, na próxima segunda-feira, promete, hein, Davi? Rapidamente, vamos ver como é que tá a previsão de chuvas acumuladas, então, para 15 dias agora. São aqueles três mapas do agroclima. É um show de informações. Então, de hoje ao dia 13, é essa configuração. Próxima tela. Do dia 14, Davi, ao dia 18, tem essa umidade acumulada, principalmente em Minas Gerais. Boa, boa informação. E do dia 19 a 23, a umidade pro sul de São Paulo, pro Triângulo Mineiro, pra Zona da Mata Mineira e pro Rio de Janeiro e Espírito Santo. O meião continua seco.